Bom dia, meus lindos e minhas lindas do mundo orquidófilo. Aqui é o João Paulo do Mundo das Orquídeas com mais um vídeo para todos vocês. Mas antes de tudo acontecer, deixe seu like, se inscreve no canal e aperte o sininho de notificações para vídeos como esse aqui chegar até vocês. Olha essa mata, deixa eu virar aqui. Olha. Olha aquela árvore lá, ó. Quantos anos tem uma árvore dessa? Está cheio de perrine nela. Cheio de perrine. Olha a cachoeira. Olha a cachoeira. Coisa linda. Aí eu passei ali atrás, ele tinha uma fraquinha ali assim, ó. Preserve a natureza. Preserve a natureza aí, ó. Preserva mesmo, estou vendo. Olha que coisa linda. Lugar bonito que isso que era. Incícria. Tem tudo nessas laterais aí, ó. Vou descer por aqui, galera, que é mais fácil. Por lá é muito íngreme, está vendo, ó. Não compensa não. Mas se eu quiser descer por lá, eu desço também. Se eu fosse uma GoPro, eu ia descer. Mas aqui eu vou cair aqui, ó. Descer dentro da mata. Vou lá na ilha que eu falei no vídeo antigo. No vídeo que eu fiz guria mesmo ali atrás, ali, ó. Mais cedo. Aí eu vou lá ver uma planta que eu conheço lá. Fique no vídeo aí com a gente. Aí eu vou dar um pause para entrar dentro dessa mata aqui e vazar lá embaixo. Lá naquela ilha lá, ó. Ó. Chegando lá, eu já mostro. No dia que eu vim aqui, eu não tinha celular para me gravar, não. Hoje eu tenho, ó. Isso aqui eles acabaram com o habitat de perrine que tinha aqui, ó. Lá no meio da estrada lá. Uma mata. Umas pedreiras no meio. Cada torceira de perrine engarrada nas pedras. Acabou com tudo, ó. Aí eu passei ali atrás e vi uma placa ali escrito Preserve a natureza. Aí, ó. Três quilômetros de estrada. Mas isso aí não importa. Eu já chorei essas dores aqui já. Entendeu? E na última vez que eu vim, eu fiquei chateado demais. Mas agora eu vou descer para aqui abaixo nessa mata aqui. Vou vazar lá embaixo naquela... Aquela ilha lá para me mostrar as filmagens lá das micro-orquídeas para vocês. Muita coisa. Três de louco. Fica comigo aí, galera. E aí, galera. Só para o vídeo ficar mais emocionante eu descendo para a ilha, ó. Olha o matão que eu tenho que enfrentar. Fé lá embaixo. Fé lá embaixo mesmo. Mata fechado. Olha aí, ó. Estou descendo até um pouquinho mais rápido que para baixo todo santo ajuda, né? Então, filho... Então, você cai, seu bobão. Normal. De morro abaixo assim, escorrega mesmo. Folha molhada e tal. Mas eu não quero atalho, não. Eu quero... Perder tempo, não. Eu quero descer. Vou para vocês verem de qual é, galera. Como é que é que funciona aí, ó. As árvores é meu freio. Tem nego que fala assim, ó. Ah, é fácil. Facinho de achar. Tudo pertinho da casa dele. Vem cá, achar. Cidade de Muriáé. Acha nunca, filho. Tem que quebrar muito a cuca. Ficar aqui pelo menos uns 35 anos igual eu moro aqui, ó. Está ficando forte o barulho, hein. Agora que para baixo aqui vai... Tem umas pedras aqui. Vou dar um pause. E vou chegar na boca do rio e começa o vídeo. Ai, ai. É. Olha esse cara. Tatuagem, ó. Olha. Cheguei, hein. Daqui para lá, ó. O vídeo não para mais, não. Só filmar. Aprecie esse lugar com moderação. Olha isso. 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 Vamos lá. Nem precisa de falar nada não. O próprio lugar já fala pra mim. Precisa de falar nada. O lugar já fala por si mesmo. Vamos lá. Esse aqui é o epidêndro Só que eu não sei o nome dele não, grande hein, ó Olha que toméria Que lugar bonito Vai, tem uma grota aqui dentro, aqui, ó Vai entrar nela Vai Vai entrar nessa grota aqui pra nós ver o que nós vamos ver nela O que é isso aqui, Estanhópia? O que é isso? Será que é Estanhópia? Né não, aí Chilóbio Ó Aqui tá mais bonito Vamos pra lá O negócio aqui é de verdade, filho Que tem esse negócio não Aqui é de verdade Cheiro lá, prova d'água Se cair, não molha Meteu o cacete, então Mostrar quem tiver que mostrar Olha só A zuberância dessa bromélia Olha a beleza dela Olha essa outra roxa aqui Olha só Estamos chegando Em algum lugar Tem aonde o homem não passa não, senhor Descalço Eu já ando pra danar Você imagina com tênis Fala sério Olha o tanto de bromélia que tem naquela árvore ali, olha Tem uma concentração muito grande de orquídea aqui, galera Eu quero chegar perto dela Quero mostrar elas pra vocês Ó Ó Tá vendo Ó Pectinato ali também, ó Tá vendo Aí 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 sim Aí, ó Gomesa Crispa Aí ela aí Não é grande Igual tem lá na outra cachoeira, não Lá pelo visto é habitat, né Isso aqui no mínimo é capivaro que passa aqui, ó Aí o capivaro Tá passando no lugar dela Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ele espetou um trem aqui, ó Ó Tirar isso aqui Aí Aí, cheguei num lugar aqui, galera Só em querer desliguei o telefone Aí, ó Ó Ó Ó Ó Tanto de micro-orquídea Olha que florina, ó Ó Maxilaria Não sei o nome Dá uma flor aranjada bonita, rapaz Aí, ó Aí, ó Isso aqui é estanhope, ó Poxa vida Eu consegui encontrar a estanhope, ó Depois de muito tempo, aí, ó Aí, ó Isso aqui é estanhope, ó Deixa eu ver se aquelas dali de baixo é Aquelas dali não é, não, ó Porque aquela ali tem duas folhas A estanhope, ó Tem uma folha só, tá vendo, ó Não Olha que matriz Olha Olha que matriz de estanhope Olha Aqui também é ela, ó Ó Que cagada, sou Coisa linda, meu Deus Roda, roda, roda Pra fazer a filmagem da planta Mas agora tá aí, ó Aí, ó Essa é a estanhope A da minha região aqui é que dá flor branca Tá vendo aí, ó A dali já é o xilóbion, ó Com duas folhas, tá vendo, ó Ó Aqui não Aqui é uma matriz estanhope, ó Ó Tá bom Vamos focar em estanhope, não Vamos procurar mais planta Ai Ó Ó Cansativo, tá Mas olha Essa concentração de mico que tem aqui Deixa eu virar a câmera pra vocês verem, ó Ó Se alguém souber a identificação aí Fala pra mim que vai dar um favor, ó Não sei E é cheirosa, tá Cheirosa demais da conta Outra espécie de florina, ó Ó Não é a mesma, tá vendo, ó Não Aqui é o verdadeiro mundo das orquídeas Caraca Estanhope, a micro Vai faltar achar uma perrine aqui agora Mesmo que seja uma cidre Aqui tem, tá Tem matriz pra essas matas acima aí, ó Aqui mais, ó Querendo abrir, ó Ó Cozinha, legal, hein Gostei Querendo abrir, galera Vou dar uma ideia até ali embaixo, ali, ó Mas tô cansado demais Fazer um vídeo assim, num 20 minutos Legal, bacana pra vocês verem Vou finalizar e vou embora Não tô aguentando tão mais, não Dois vídeos top demais Muito bonitos Olha essa moita de maxilaria, cara Olha Coisa linda Bastante micro diferente, tá, galera? Opa Não, vem quebrar as plantas, não Sai pra lá Ó Só aqui tem duas espécies, ó Ó Estanhope também? Menor Cagado que acharam que era estanhope ali, só Torce é raro demais, só Estanhope é raro demais Olha ela aí, ó Torceirão dela, ó Olha aí, ó A matrizona de estanhope, ó Ó O xilóbium tem duas folhas, tá vendo aí, ó A diferença dela, ó O xilóbium tem duas folhas A estanhope só tem uma Ela é diferente, ó Só dá se olhar, dá pra ver que ela é diferente Olha lá pra você ver, ó Ó Olha aí, ó Olha o bulbo, ó Uma folhagem, ó Bulbo arredondado Aqui Aqui Aqui, cara Quem sabe o que é isso aqui, ó Vai ficar aí, ó Quem sabe o que é isso? Ferrine Falei que era pequenininho Por que eu não falei que era uma grandona, né? Cheio de menta aqui Será que é orquídea? Qual é esse negócio aqui, velho? Paraíso das orquídeas Que doideira Olha só, galera Tem explicação isso não, só Olha aí, ó Olha lá Olha de micro Olha Olha aqui Árvore completa Árvore inteira Olha aqui, ó Sobralha Ó Deixa eu dar pra puxar a campo aqui pra trás Ó Ó Epidendo noturno Eu acho que é ele, ó Olha aqui, ó Ó É muita coisa Nossa É planta demais da conta Não tem nem como filmar tudo de uma vez Caraca Olha a Gomesa Olha que coisa linda Pera aí Sem quebrar esse monte de planta Quero ir naquela Gomesa ali Já mostrei muita Gomesa nos vídeos passados Então, galera Só uma folheada pra vocês verem, ó Ó o tamanho, ó Só uma folheada mesmo Pra vocês pegarem a visão Ó Outro estranhope, ó Ó Aqui, ó Outro estranhope, ó Tá vendo, ó Ó Habitat delas Nas pedras Olha de micro Olha de micro Só pra tomar um banho nessa cachoeira Tô suado, mais cansado Olha aqui, ó Ó Isso aqui, com certeza O bicho passa aqui, ó Olha aqui, ó Pisado, ó No chão enraizado Olha aqui, ó Com certeza O bicho passa aqui correndo Ó Ó Cês sabe o que que é, né Nem preciso te contar Nem preciso te contar O que que é Cês já sabem Ó Concentração enorme Eu não andei nada Não andei nada Olha ali as árvores Cheio de encicla De Micro pequenininho De arrozinho Péroa, Thales Esteles Tudo junto E descer nessa água Um bocadinho Eu quero um lugarzinho mais fácil Vim passar Vamos descer pra baixo Ali então Na ilha Ali eu desço lá, ó Ali, já as vezes eu vou passar, ó A Estanhópia, ó Estanhópia, filho Estanhópia Até que enfim Na vida pra achar Umas mudinhas de Estanhópia Rodei atrás dessa planta Pra fazer a filmagem Agora tem que pegar A época que ela flore Pra nós ver elas Nossa Olha aquela árvore ali, cara Que loucura Você é doido Que salto aí, gente Eu sei que eu sou Me larga Querendo ficar comigo com você Caraca Olha Tampo de micro Olha as Dependendo Olha essa Torceira de De micro Orquídeo Olha Olha aí Olha aí Olha aí Dependendo Noturno Olha as mortas Olha aqui, cara Vai colorir, ó Estrelinha de Davi Cachoeira bonita Deixa eu chegar ali Rapidinho Pra me tomar uma água Pra me jogar no rosto Uma água Ai Não dá nem vontade De parar o vídeo, cara Tanto bonito Tanta planta que tem É muita planta, cara Não dá vontade de parar, não É muita E os lugares E os lugares E os lugares Olha O Tarzan De Muriaé Mostra pro povo Olha aquilo ali, cara Que loucura Vou lhe mostrar a visão Da cachoeira Pra vocês Mas primeiro Vou filmar isso aqui Ó Quantas espécies, hein, ó Sobralha Aqui, galera, ó Parece que a água É ferroginosa Olha como é Que ela fica Tu com a folha preta, ó Ó Ó Quem que é o mundo das orquídeas? Fala comigo Quem é? Quem é o mundo das orquídeas? Tem o dom da gravação Aí, YouTube Olha que vídeo bonito Tchau, tchau Vamos lá. Que cachoeira bonita, hein? Ó. Lindo demais. Ó. Quando você vai para um lugar aberto nas árvores assim, ó. Dá para você enxergar tudo. Tanto de planta que tem, de mico que tem. Ó, o lugar é bonito demais, hein? Muito bonito mesmo. Ó o tanto de árvore que desceu para aqui abaixo, ó. Olha aí, ó. Falo nada. Falo nada. Falo nada, tá? Olha o tanto de árvore, ó. Preserve a natureza. Preserve, cara. Preserve a natureza, cara. Aquilo é o quê? O Cidion é lunata. Aquilo lá é lunata. Aspásia lunata. Deixa eu ver dali. Pera aí. É ela mesmo. É ela mesmo, lá. Ó. Ó. Só para estar sem flor, né? Galera. Me despeço por aqui. Vou lavar meu corpo aqui, meu rosto. Vou tirar esse tênis, limpar ele. Vou embora, que está tarde. Então, eu vou ter que passar pelo meio da ilha ali. Se eu ver alguma coisa assim, extraordinária, bonita, que eu não mostrei, vou mostrar com mais calma para vocês. É igual eu falei, galera. Se eu viesse algo surpreendente, eu ia filmar, né? Aí, ó. Subir aqui, ó. 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 Subir aqui, mas lá lá em cima. Estou acostumado a subir já. Finalizar o vídeo aí, ó. Essa bela cachoeira. Essa bela cachoeira.